Olá, o meu nome é Mário Dias, obrigado por estares aí a assistir a este vídeo, que é um passeio que estou a fazer aqui num vale junto ao Lago Discount, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão. Eu vou muitas vezes aqui, como sabes, já viste os meus vídeos no canal do YouTube Olho do Milhafre, e faço este passeio para fazer alguns comentários sobre a nova legislação que saiu recentemente, 23 de julho de 2018 deste ano, sobre as aeronaves não tripuladas, os UAVs ou os RPAs, conhecidos por drones. Se também te lembras, durante o ano passado, mais ou menos no final de 2017, muitas notícias surgiram sobre avistamento de drones junto a áreas aeroportuárias e o potencial de probabilidade de colisão destes drones ou RPAs ou AVs com a aviação civil, com os aviões, surgiram uma série de notícias nos canais de televisão insistentemente e muitos escreveu nas redes sociais sobre a razão de todas essas notícias. Evidentemente que a razão que se salientou mais foi, bom, deve-se estar a preparar uma nova legislação sobre drones e, portanto, há que lançar notícia sobre isso. E, de facto, bem recentemente, a 23 de julho, o governo português fez publicar no Diário da República o decreto-lei número 58, de 2018, 23 de julho, fez publicar este decreto-lei sobre as regras para a utilização, a operação dos vulgarmente conhecidos drones. Bom, eu fiz uma leitura um pouco atenta ao decreto-lei e o decreto-lei diz que após a disponibilização por parte da ANAC de uma plataforma eletrónica de registro, todos os operadores de RPAs ou AVs acima das 250 gramas devem registrar-se, portanto, os operadores devem registrar-se nessa plataforma e, consequentemente, registrar também os seus aparelhos. Bom, no início do decreto fala-se sobre isto o registro de operadores e refere também a obrigatoriedade de constituir ou contratar junto de uma seguradora um seguro de responsabilidade civil para a operação de drones acima das 900 gramas. Portanto, abaixo das 900 gramas, segundo o decreto-lei, não é necessário contratualizar um seguro de responsabilidade civil, mas acima deste peso, que é a massa máxima à descolagem, portanto, incluindo a bateria e com todo o equipamento que o drone contenha no início do voo, portanto, a partir das 900 gramas é obrigatória a contratualização do seguro de responsabilidade civil. Bom, muito bem, até aqui nada de surpreendente eu próprio sou apologista de que os operadores deste tipo de aeronaves remotamente pilotadas, os RPAs, portanto, dizia eu que sou apologista de que tenham que estar registados e, tal como num automóvel ou numa aeronave, tudo tem que estar registado e, portanto, temos que estar identificados, uma vez que se trata de veículos aéreos que podem causar algum dano por avaria, pode haver uma queda em cima de pessoas, de bens, enfim, e, portanto, o operador deve estar identificado para proteger terceiros e, portanto, também deve ter um segundo de responsabilidade civil para o salvaguardar da sua operação profissional ou de lazer e salvaguardar terceiros. Muito bem, até aqui, muito correto. Não dizem, não referem o valor das taxas a cobrarem pelo registro de operadores, mas dizem também que o operador, quando da efetivação do seu registro, deve registar todas as suas aeronaves, os UA, o AS, o AS. Bom, isto fica um bocadinho na dúvida, registar os aparelhos, muito bem, define, o decreto-lei define também o valor das contralumerações, diz logo 300 euros, 600 euros e pode ir até 7500 euros, define tudo, mas não define o custo da taxa do registro do operador. refere também, faz uma referência ao artigo 14 do mesmo decreto, que se refere a taxas. E é aqui que as coisas ficam um bocado na dúvida quanto a mim. O número 1 do artigo 14, relativamente a taxas, diz pelos atos de registro dos UA's previstos no presente decreto-lei, são devidas taxas, as quais são cobradas pela ANAC, constituindo receitas próprias desta. Ora bem, no início do decreto-lei, fala-se em registro do operador. E, como resultado do registro do operador, a ANAC enviaria ao operador os elementos necessários ao pagamento das taxas, só dizia isto lá no início do decreto-lei, das taxas, mas quais taxas, quer dizer, taxas no plural, fazia-se subentender que não era apenas uma taxa. E eu fiquei convencido que a taxa se referia à inscrição do operador. Portanto, seria uma taxa. Não, são taxas. E depois vem o artigo número 14, taxas, referir aquilo que eu acabei de ler e volto a repetir. Pelos atos de registro dos UA's previstos no presente decreto-lei, são devidas taxas. O que é que isto quer dizer? Bom, ficou assim, está tudo assim um bocado, digamos assim, na penumbra. Mas o que é que o Estado português e a ANAC se estão a preparar para fazer? E espero estar enganado. Querem cobrar taxas por cada aparelho, tal como nos automóveis. Cada indivíduo paga um seguro, paga um iuk, por cada matrícula. Não pela carta de condução. Por exemplo, na Suíça, o condutor paga um seguro pela sua carta de condução. Pode ter três automóveis, mas só paga um seguro. E só tem uma matrícula, porque não vai andar em dois carros ao mesmo tempo. Portanto, não provoca riscos duas vezes. Se quer andar com um automóvel, pega na matrícula, põe nesse automóvel e vai andar. Se a mulher quiser andar com um automóvel qualquer da família, pega na sua matrícula da sua carta de condução, mete no automóvel e vai. Bom, em Portugal e no resto da Europa não é assim. Cada automóvel tem a sua matrícula, cada automóvel tem o seu seguro. E podemos concluir que, mais uma vez, o Estado português vai cobrar uma taxa por cada UA, por cada aparelho. Portanto, meus amigos, se tiverem vários drones de GPS, sem GPS, de freestyle, de drone racing, de não sei o quê, se quiserem voar, vão ter que pagar uma taxinha ou uma taxa por cada um. E os seguros vamos ver, porque cá para mim, o seguro de responsabilidade civil, bom, esse vai ser relativo ao operador, não vai ser relativo a cada UA, espero. Evidentemente que daqui salvaguardam-se os praticantes de drone racing, e esses, se estiverem federados, estão inscritos em clubes de aeromodilismo e, consequentemente, inscritos na Federação Portuguesa, respectiva, e, portanto, abrangidos por um seguro de responsabilidade civil. Também diz o decreto-lei de que esses operadores, registados na Federação, através de um clube de aeromodilismo, não precisam de contratualizar outro seguro de responsabilidade civil. Bom, como é que é? Esse seguro de responsabilidade civil da Federação dá para os operadores de drone racing, os conhecidos pilotos, que para mim são verdadeiros pilotos, pilotos de drone racing, que queiram voar fora das áreas homologadas para aeromodilismo, como é que é? O seguro de responsabilidade civil que têm da Federação vai cobrir isso? Duvido, duvido, não acredito. Mas vamos ver, vai correr alguma água daqui para a frente, ainda vai sair a portaria, ainda vai sair a plataforma eletrónica da ANAC? Vamos ver. Eu fiz questão de passear aqui um bocadinho, sempre baixinho, junto aos arbustos, às árvores, à mata, neste lindo local, no Lago Discount, passeios que me ajudam a descontrair e, por outro lado, a refletir sobre alguns assuntos que nos são comuns, que nos interessam bastante e que, portanto, eu faço questão de abordar e tentar que venham a ser esclarecidos. Traz com certeza uma opinião, ou concordante com a minha ou discordante, mas o que foi importante foi ter estado aí desse lado, a acompanhar-me neste bonito passeio e teres ouvido aquilo que eu tinha para dizer e eu faço sempre questão de dizer e de falar e de comentar e de criticar construtivamente estes assuntos que tanto nos interessam. Bom, felizmente já não há notícias sobre avistamento de drones e de aviões, tudo isso acabou, está tudo resolvido, este decreto-lei veio acabar com tudo isso, os operadores já estão muito mais conscientes, já não voam em zonas de aeroportos, portanto, tudo isso está resolvido. Ok? Um grande abraço!